Seja bem-vindo ao curso AutoCAD 2014 Básico 3D da Render. Neste curso veremos os principais recursos para projetos tridimensionais. Nosso objetivo é apresentar os principais recursos para modelagem na versão 2014 do AutoCAD. Vamos iniciar apresentando o ambiente de trabalho. Usaremos ao longo do curso o ambiente de trabalho 3D Moraling, que utiliza abas e painéis para agrupar os comandos. Observe as formas de navegar entre os vários ambientes de trabalho que o AutoCAD disponibiliza. Uma das novidades em destaque no ambiente é a abertura. E a aba Files para cada arquivo aberto, além de novas opções na linha de comando. Prosseguindo com a apresentação da interface. Encontramos ainda na parte superior a barra para a busca de informações na ajuda do programa e o acesso à ajuda propriamente dita. No entanto, o que mais se destaca na interface do programa é a área gráfica, que é onde executamos os desenhos. Note que, do lado direito da área gráfica, encontramos o ViewCube, que auxilia na visualização dos projetos. Abaixo do ViewCube, temos a barra de navegação, onde estão localizadas algumas ferramentas como o Pen e o Zoom. Na parte inferior, encontramos a linha de comando, onde digitamos as coordenadas e atalhos para os comandos de traçado e edição do projeto. Temos ainda a barra de status com algumas ferramentas de desenho. Para ganhar espaço na área de trabalho, podemos realizar algumas modificações. A primeira é minimizar o Ribbon, clicando nesta seta ao lado das abas e selecionando um dos modos de exibição para os painéis e as abas. Observe o procedimento. A outra forma para ganhar espaço é clicar em Clean Screen, opção presente na barra de status. Esta opção, quando ativa, faz com que a janela do programa ocupe a tela inteira do computador, ocultando a barra de tarefas do Windows e o Ribbon. Você pode também ocultar a linha de comando pressionando as teclas Ctrl 9. Sugerimos que, ao ocultar a linha de comando, você habilite a entrada dinâmica de dados, clicando em seu respectivo ícone na barra de status ou teclando F12. Observe. Nosso curso está dividido em módulos, os quais apresentarão de forma gradativa os principais comandos para a criação de projetos tridimensionais. No último módulo, você terá uma série de exercícios para praticar o aprendizado. Então, mãos à obra! Desejamos a você um bom curso!